Leva não, coisa linda É, já tá ficando chato Aí já chato, saco, por isso Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer é se eu quero ouvir Deixa, deixa o tempo de vergonha Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave pode deixar Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Que coisa mais linda, amor Eu quero ouvir vocês bem altas, senhora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer é se em você Deixa, deixa, deixa o tempo de vergonha Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave pode deixar Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás E quando se der conta já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora